Música Subobes Móveis, Copa do Cisão, edição 2022 No último domingo acompanhamos a partida entre o Cris da Cunha e o Piritinga E dentro do estágio municipal de Quijing, os galáxicos e o privilégio de bala em companhia se deram mal Vendeu o 1x0 para a seleção do Piritinga, que agora é líder do seu grupo Música Alô vocês do Pop Esportes, falando ao vivo aqui da cidade quijigense Copa Cisão, terceira rodada, Euclides da Cunha e Piritinga Sempre nome da Secretaria de Esportes Grande incentivador, prefeitão Luciano Pinheiro Está valendo a partida agora com exclusividade, Barba Murcha Verdade Valguerde, uma partida espetacular Euclides precisa da vitória, e Piritinga vem de vitória A seleção do Piritinga empatou na estreia contra a Kijing Parada Jornal da Cunha, me deu a cabeça Engraço Pedro Solio Vem pra cima a seleção de Oclires pela esquerda Massalinho volta Passando com o Chincha Vem fora Segura, chama o Gui pra jogar Girando com o Romarinho Vem a seleção de Oclires Olha o lançamento dentro da cozinha Mandou um chubo grosso Vem para a seleção do Piritinga Papa Autorizou Mandou um chubo grosso Ele é cruel Deu um tapinha Começa o Papo Esportes Na Copa Cisal edição 2022 Mais uma jogada Pegou de vôleio Pra fora É vim a seleção do Clidense Deu de presente Pode ser o primeiro Ajeitou pra trás Mandou um chubo grosso Pra fora Explodiu Marcelinho Um chance perdida Bruno Xande De um De dois Joga demais o Xande Falta em cima do lance E vem o contra-ataque Da seleção do Piritinga Pela direita Já encarou da marcação Mano a mano Que linda jogada Que corte Jogou pra trás Olha a tentativa Que jogada bonita Da seleção do Piritinga Edivânio Já deixou pra topete Arriscou de longe Fácil Pra goleiro dedo Copa Cisal Edição 2022 Por aqui Zero Pra Euclides Zero Pra seleção De Piritinga Olha o contra-ataque Olha a seleção De Euclides da Cunha Edivânio Vem buscar jogo Perdeu Recupera a seleção De Piritinga Sempre com ozinho Pela direita Joga demais O ala direito Com facilidade Com facilidade ozinho Vai pintar o cruzamento Pediu toque E o árbitro Ramon Marcou Bola que pertence A seleção De Piritinga Pra bola papa Já autorizou Olha a movimentação Mandou um chubo grosso Meteu a cabeça Gol De Piritinga Perdeu Perdeu Sete na camisa O pequenino O pequenino Meteu a cuca No vacino Erro de marcação Do setor defensivo Da seleção De Piritinga E o fim do capítulo O jogador O ferrão Meteu a cuca Do sinal O de dois olhos Abrindo a calma Um a zero O ventiga Vem para cima o Euclides, está na pressão, meteu a cabeça Zé Limatisco, vai salvar Olha a cabeça, perdeu a chance do gol de empate Final do primeiro tempo, por aqui, Euclides 0, Biritigam, começa o segundo tempo O amigo Barra está em campo, Valguedes, é a chance, quem sabe, para a seleção Euclides Tentar realmente mudar esse lado de jogo, perde para o 1x0, tem mais posse de bola Mas até agora não se juntou apenas uma bola no primeiro tempo Xande, tem espaço, olha bem o Xande, pode girar pela esquerda, cria a jogada Marcelinho, volta com o Marcelinho, Nego Bala já passa, para o Nego Bala pela esquerda Tem espaço, olha o cruzamento, saiu de bicicleta Quase era o gol de empate da seleção Euclidense Que jogada espetacular, você confere a visão do Marcelinho Que encontrou o Nego Bala nesse vazio Olha a rapidez, olhou, fez o cruzamento Olha que telegrafada, merecia essa bola entrar Perde por 1x0 a seleção Euclidense Jogada dentro da área, afasta a seleção de Biritinga Tem espaço, arma jogada, olha o contra-ataque pela direita Vem para cima a seleção de Biritinga Zinho lá à direita, dançou para cá, dançou para lá Fez a cobertura, recupera E fez a falta Bola que pertence à seleção Euclidense O tempo vai passando Opa Bafafá agora geral Bafafá geral Expulsão na área Vai ter expulsão, chegando aí o Ramon expulsou Jogadores de Biritinga Um jogador de Biritinga, outro de Euclidense Brunão foi expulso pela seleção de Euclidense Jogador de Biritinga também foi expulso Vamos estar vendo aqui Olha só o Bafafá Expulsão na partida Euclidense perde por 1x0 E é tiro esquinado para a seleção de Euclidense da Cunha Tiro esquinado para a seleção de Euclidense da Cunha Vai apertando em busca do gol do empate Perde por 1x0 Bola jogada pelo alto Goleraço, o dedo segurou com tranquilidade Vai para cima a seleção de Euclidense da Cunha Chama alguém para jogar Bola pelo meio, tem espaço Nego bala Chutou de longe Ficou fácil Tá escando de longe Tá desesperada a seleção de Euclidense O tempo vai passando Tem mais posse de bola Mais gol que é bonada Vem Euclidense Vem para a bola da seleção novamente Euclidense Tem pressa Perde por 1x0 Resultado nada bom, nada agradável Para a seleção que entrou em campo Já pensando em uma vitória Com um jogador a mais São dois jogadores expulsos Pela seleção de Biritinga Um pela seleção de Euclidense da Cunha E aí vem a seleção de Biritinga pela esquerda Fez a proteção Caiu, tá valendo Vai pintar o gol de Biritinga O tempo vai passando Euclidense da Cunha perde por 1x0 Dois jogadores de Biritinga foram expulsos Um de Euclidense Aí o passe não foi legal Olha o contra-ataque da seleção de Biritinga Apenas um homem no ataque Procura espaço Vai escada e longe de Canhota Coel bem colocado Há tempo ainda Perde por 1x0 a seleção de Euclidense da Cunha Vai girando Bola pelo meio Pela direita O tempo vai passando Só que Euclidense está esquecendo Que o tempo está passando Girar, girar e não chutar Está complicado Cadê jogadas para o bala? Olha o presente Olha o contra-ataque Vem para cima a seleção de Biritinga Pode ser o primeiro Chegou O Degão na jogada Na bola Mas o árbitro parou E vai receber amarelo Eu achei que a bola foi na bola Achei que foi na bola a jogada Mas a mão interpretou com falta Quero ver de novo esse lance aí Mas a parada foi espetacular Olha só Na bola Na bola Ele deixou a perna Olha o Papa Riscou de longe Olha o cruzamento Meteu a cabeça para fora Recuada para o goleiro cruel Olha Saiu com facilidade Mas vacilou Pode pintar o segundo gol De Biritinga Por pouco Não era O fechamento geral Do caixão Barba Vacilou Vacilou E foi promissor Esse corte Se não Era o segundo gol Da seleção de Biritinga Fim de papo Val Acabou Final de partida Euclides 0 Biritinga 1 Supapo Esportes Na Copa Cisal 2022